O improviso nos portos da capital tem sido um problema faz tempo. A falta de estrutura para a tracação de barcos e a ausência de fiscais colocam em risco a segurança dos passageiros. É de qualquer jeito. Isso mesmo. É assim que esse grupo espera o barco que os vai levar para a região do Rio Negro. Nós estamos aqui também improvisados porque se a gente for para ali, o sol é muito grande, é muito quente ali na balsa, a gente está esperando aqui até o barco chegar. Mas a estrutura não é adequada, tem que estar sentada aqui no meio fio, na calçada, tem que improvisar mesmo. É o jeito, né? Não tem como, né? Nem parece que eles estão no porto do São Raimundo. A estrutura custou 22 milhões de reais e está pronta há mais de cinco anos. Mesmo assim, ainda precisa de mais 17 milhões para funcionar plenamente. Enquanto isso, embarcação atraca no improviso uma situação de risco para todo mundo. Se for marcar aí, vai quebrar as lanchas do pessoal aí, o prejuízo é grande, já viu? Sempre desse jeito? Sempre assim, desse jeito. Manaus Moreira é a mesma coisa também, ou pior. Pois bem, aí está a Manaus Moderna. Barco de todo tamanho, passageiro e carga para todo lado. No meio de tanta confusão estão as tentativas de deixar o lugar com um aspecto melhor. Aqui eles pegam, botam o lixo lá atrás, a balsa da prefeitura, vai lá, pega, faz a limpeza. Sete horas da manhã, quatro horas da tarde, eles estão passando para dar a limpeza, todas as balsas. A Manaus Moderna é um dos portos da capital com maior movimentação. A área passa por um trabalho de revitalização realizado pela prefeitura, mas as obras estão paradas. A obra parou, já está com uns dois meses. É tanto que as placas que estavam dizendo a data e o valor da obra, retiraram todas as placas. Este pesquisador estuda as relações logísticas nas áreas portuárias do Amazonas. Há dois anos ele começou uma análise para diagnosticar os principais problemas do setor. O foco está nas embarcações mistas, que transportam cargas e pessoas. Ou seja, as embarcações estão crescendo e as demandas continuam paradas com um crescimento lento. E no caso dos terminais, a gente tem um padrão de atendimento muito abaixo do que é exigido pela Agência Nacional de Transporte Ecoaviário. O governo pretende melhorar a infraestrutura no interior. Dessa forma, cidades consideradas polos de desenvolvimento econômico vão poder ter mais facilidade na logística portuária. Temos vários portos em andamento, que são recursos oriundos do governo federal. Uns estão sendo feitos pelo DENIT, outros estão sendo finalizados pelo governo do estado. Alguns deles serão concluídos este ano. No estado das águas e na capital do encontro entre elas, ainda falta muito. Investimentos que, enquanto não chegam, tornam a rotina dos passageiros uma verdadeira aventura. O transporte de cargas, então, fica ainda mais difícil. Trava a economia na capital e no interior. Daí não tem jeito, se não improvisar. É, e a imprudência não tem causado só acidentes nas estradas aqui da capital, não. Nos rios isso também tem sido comum. E a falta de manutenção das embarcações corna um perigo ainda maior. Aqui o vai e vem de passageiros é constante. O problema é que quem utiliza este meio de transporte dificilmente usa o colete de salva-vidas. O senhor usa o colete ou não usa? Não, eu não uso, porque eu só dou uma vez e eu estou de passagem. A gente vai concentrado em ver aquele movimento, aquelas belezas, a gente até esquece. Seu Antônio trabalha como aquaviário há 20 anos. Ele admite, são poucos os passageiros que usam o colete. Geralmente eles não gostam de usar o colete, mas o condutor da embarcação, ele tem por direito de avisar. Em caso de acidentes, o colete salva-vidas pode ser útil. Só neste mês, a Marinha registrou duas explosões. Em um dos casos, a balsa foi tomada pelo fogo no município de Itapiranga. Na outra, uma lancha explodiu no último dia 19. Além disso, uma colisão entre duas embarcações também foi registrada na Marina do Davi. Em todos os casos, só houve feridos. Para quem trabalha neste meio, é preciso ter alguns tipos de cuidados para evitar sinistros, principalmente na hora de abastecer. Não olha direito, às vezes que apoia gasolina para baixo e não tem por onde sair o ar. Por isso, para quem utiliza este transporte, é bom ter a atenção redobrada com as condições da lancha e com os equipamentos de segurança. Na Seasa, em média, mais de 2 mil pessoas passam aqui pelo terminal todos os dias. Em fim de semana, este número pode chegar a 15 mil passageiros. E mesmo com toda esta movimentação, não vimos a fiscalização da Capitania dos Portos na área. Na Ponta Negra, não há este transporte de passageiros e sim lanchas de passeio particular. Mas atenção banhistas, com os constantes acidentes, nunca é demais ficar de olho nas embarcações que estão por perto. Eu fico olhando porque a qualquer hora que de repente estão bebendo aí, o cara pode invadir e acertar de repente essas crianças. Então a gente tem que ficar de olho porque senão, porque senão, esses pessoas são muito imprudentes. Assim, dá para aproveitar o verão se refrescando no Rio Negro, relaxado, sem qualquer preocupação. A Maria informou por meio de nota que os maiores desafios encontrados são embarcações sem inscrição na Capitania dos Portos e condutores não habilitados. Ano passado, 41 pessoas morreram vítimas de acidentes com embarcações aqui no estado. Este ano já foram 18. Denúncias podem ser feitas pelo número 9-9302-5040 ou o Disque Salvamento, que é o 185. O Nacional voltou hoje para casa depois de uma derrota lá no Acre. O repórter Amaral Augusto tem as informações, Amaral. Pois é, o Nacional não aguentou pressão jogando na Arena da Floresta, em Rio Branco, capital acriana, onde enfrentou o time da casa, o Rio Branco, que de virada bateu o Nacional por 2 a 1. O time até que segurou um pouco, mas não teve jeito. O Rio Branco foi superior em campo sobre aproveitar os erros do Nacional e marcar, considerando aí toda a situação de jogar em casa. O Rio Branco conseguiu, dessa maneira, os primeiros três pontos no grupo A1, que foi a terceira rodada do Brasileirão da Série D. O Nacional permanece na liderança com quatro pontos ao lado do Remo. Aliás, o Remo é o adversário do Nacional, que joga aqui na Arena da Amazônia no próximo dia 9 de agosto. O time vai descansar um pouco, vai ter tempo para corrigir as falhas. E, certamente, a Derbaulana deve jogar com um time mais efetivo, principalmente na defesa, evitando erros que foram comuns na Arena da Floresta. O time não joga, não treina hoje, aliás, aqui no CT do Nacional, descansa. Só quem treina são os jogadores que não viajaram para Rio Branco e volta à rotina de treinos normais a partir de amanhã. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Em instantes, polícia prende suspeito de ter assassinado o sargento Camacho. Em instantes.